Tinha uma vila lá e eu sempre me inspirei na Vila do Chaves. Na verdade, eu sempre gostei da Vila do Chaves. Tanto é que o Seu Barriga foi lá em casa, né? Ele saiu do México e me deu entrevista lá na casa. Obrigado, eu acho que eu lembro de quando viralizou isso aí. Isso, na casa da vila e foi lá. Ah, você é famosão, mané. Mais ou menos. Mas cara, mas o projeto é famoso, né? A vila ficou famosa. Porque quando eu comecei, o Instagram era uma parada muito elitista, né? Então era só foto de viagem, look do dia, comida e tchau. Aí eu comecei no Facebook e aí os vídeos bombavam lá. 20 milhões, 30 milhões. E botava a mamãe atrás, mamãe era o sucesso, né? O povo gosta de véia engraçada. E aí acabou. Só que o Facebook não dava dinheiro, né? Eu disse, então vamos pro Instagram. Visualização pra caceta, mas não tá dando um real de nada. E aí como é que vai tá? É trabalho, não é trabalho? Vamos pro Instagram. Eu fiz, galera, parei no Facebook. Então todo mundo que me seguir, vamos pro Instagram. Eu levei os pobres tudo pro Instagram. Ah, o povo que chegou quebrando tudo. Acaba com essas porra. Posta. E o principal, eu acho que a gente ficou tão conhecido, foi que ninguém filmava a casa, a verdade, a família, o pai, a mãe, banguela, a casa caindo, o reboco, a telha. E eu fiz isso, né? Junto com a minha galera lá. Então comecei a filmar meus vizinhos e não tinha nenhum ator, nenhum personagem ali. Todo mundo era a vida real. E era uma vila mesmo. É uma vila mesmo. Aí a galera toda lá disse, véi, é isso, aceita como você é, filma a sua realidade. É bem reality show isso aí, né? Bem reality show. E aí, bicho, já era. O povo precisava disso. Era um momento que eu acho que a internet precisava de verdade, assim, de família, de conexão com a sua verdade. Porque era tanta coisa fora da sua realidade que você nem ia se conectar nunca. Então quando eu vim com essa pegada popular mesmo... Porra, mas eu acho que esse é um... Talvez o segredo pra você alcançar pelo menos o nicho que tá ali que te envolve, tá ligado? Porque assim, esse lance que tu falou é total real. O bagulho do Instagram ali... Por que eu nunca curti o Instagram? Porque eu entrava lá e vi os caras viajando. Vi os caras lá com dinheiro pra caralho, com os bagulhos. E aquilo ali não era a minha realidade. Sim. Foda-se essa porra aí. Não quero essa merda. Parece um cara postando os bagulhos da vida dele lá do que acontece de verdade. Isso aí, porra. Isso aí... Conecta. Conecta pra caralho. Isso talvez seja uma das coisas que mais conecta. Conecta, conecta. E é de verdade, né, velho? E as pessoas... Porque assim, tem um momento que nem a gente sabe se tá mais verdade, se tá fake, se tá por número, se tá por like. Porque chega essa parada. Tem um momento que você fica ali, às vezes, no automático. E eu sei disso. Mas como é meu pai, como é minha mãe, como é o povo que eu conheço desde criança, então eles meio que me reconectam quando eu preciso voltar pra realidade. Porque às vezes você sai, você sai, velho. Porque é muita gente, é muita opinião. Deve ser muito difícil, cara. Você tem, porra, 20 milhões de seguidores no Instagram. É. Cara, é muita gente, tá ligado? É muita gente. É muita gente falando a opinião dela. É muita gente pra filtrar. É muito, muito, muito. É muito tudo, entendeu? Muita energia humana.